Boa noite meu povo, vai a Ninha da Paraíba aqui de novo Pra você que tá chegando agora e não me conhece Eu me chamo Ninha, sou da Paraíba Trabalho com a Cigana do Ouro e Dona Maria Sete Facada, certo? Se você não se inscreveu ainda, eu te convido a se inscrever Dá teu like no vídeo, deixa teus comentários Agradecimentos pelas mensagens de carinho que eu recebo Aos quatro cantos do mundo, certo? Gente, foi inaugurado recentemente um canal referente apenas a signos Você pesquisa aí no YouTube Cigana do Ouro barra signos Lá vão ter tiragens direcionadas por signos Onde a gente vai trabalhar com tarô da cigana E tiragens com runas ciganas E tiragens também com dados ciganos Mas as tiragens vão ser exclusivamente só pra signos Não vai ter tema lá, é apenas tiragem de signos Entendeu? Segue lá Porque é uma coisa que a gente tá fazendo com amor e carinho pra vocês Certo? É uma tiragem mais individualizada Porque aqui você escolhe três montinhos, né? Na tiragem geral E lá não, lá vai ser doze tiragens Porque são doze signos Certo? Já saiu oito Mas daqui a pouco eu vou lançar o resto dos outros quatro Tá certo? Pra quem tem interesse na cigana do ouro Na imagem da Ana Maria Celfacada Ou imagem de outra cigana É só você entrar no meu WhatsApp Que eu faço a cigana pra você, tá bom? Referente ao tarô da cigana do ouro Você encontra no Mercado Livre Ou na loja da cigana No link desse vídeo você vai encontrar O endereço virtual da loja da cigana Tá certo? E a tiragem agora de noite Qual é mesmo? Que eu já esqueci Eita Às vezes a gente tá tão apaixonado Tá amando tanto Que a gente nem sabe se tá amando mesmo Ou se é doença, né? Se não é posse Desejo de posse Obsessão Se não é um karma Que vem lá do inferno de trás Pra perturbar o juízo da gente nessa vida E às vezes a gente deixa de viver a vida da gente Pensando que tá amando Que tá apaixonado E às vezes não é nada disso Apenas é uma ilusão da nossa cabeça Se a gente tá sofrendo de graça O que eu sinto por essa pessoa É amor? É obsessão? É ilusão? O que eu sinto por essa pessoa Realmente minha cigana do ouro? É um amor puro de verdadeiro Ou não? Hora de você se concentrar Pra receber a mensagem da cigana do ouro Receba com carinho Aquilo que ele é ofertado com amor Se você recebeu uma resposta negativa Usa aquela mensagem Pra você virar a tua mesa Tá certo? Pra dar um rumo na tua vida Em vez de estar sofrendo Porque não vale a pena Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava Minha cigana de fé Ela parou e leu minha mão E disse toda a verdade Mas eu só queria saber Aonde mora minha pomba gira cigana Eu só queria saber Aonde mora minha pomba gira cigana Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava Minha cigana de fé Tiragem número 1 Diamante azul Tiragem número 2 Diamante furta cor Diamante número 3 O vermelho Vocês pausem o vídeo Se eu ver necessário Mas é importante Que você focalize Pare de pensar besteira Senta Mentaliza a minha voz Senta a energia da cigana Pra tu ter a resposta correta Porque se tu começar A desviar teu pensamento Pro outro canto Tu vai só escutar besteira Entendê-se? E vai receber a mensagem errada Vamos embora Tiragem número 1 Diamante azul O que é que eu sinto? É amor É amor De verdade Amor puro Ou uma obsessão Uma loucura Da minha cabeça Está estragando minha vida Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava Minha cigana de fé Tinha caminhando a pé Para ver se encontrava Minha cigana de fé Olha Para quem Escolheu a tiragem número 1 O que é que você sente Por essa pessoa? Eu vejo muitas perdas Muito desgaste Muito sofrimento Eu vejo que você Foi humilhada Você foi machucada Você foi desprezada Você foi traída Mas mesmo assim Você continua No foco dessa pessoa Amando essa pessoa A todo custo Eu vejo que você Perdeu até a direção Da tua vida Mas o que realmente Você sente Por essa pessoa Aqui eu vejo Bichinho Que apesar desse distúrbio Desse exagero Que você está tendo Por essa pessoa Eu vejo que você Tem amor por ela E muito E teu amor Você daria até Tua vida Por essa pessoa Aqui eu vejo Um amor puro Sincero Eu vejo que você Se doa realmente De coração Apesar dessa Perda Monstruosa Que você teve E as vezes Você Pensa que Realmente Acabou E perdeu tudo Mas eu vou Te ser sincera Essa pessoa Da tua vida Foi cortada Foi roubada Mas Deus Pai Todo Poderoso Vai te abençoar Porque ela volta Para tua vida Volta Com toda certeza Do meu coração Que ele volta Vai demorar um pouco Vai A árvore A árvore Que é ao lado Do sol Eu vejo Que vai demorar Um pouco Que ele Vai voltar Para tua vida Vai superar Esses obstáculos A pessoa Que está Com ele Hoje Vai ser Cortada Entendeu Se ele volta E ele volta Para tua vida Com o rabo E traz Perda Arrependido De todo O mal Que te fez Aí você decide Se vai querer Essa pessoa Ou não Tá bom Tirar o número Respondido Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava Minha cigana de fé Tirar o número Dois Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava Minha cigana de fé Ela parou E leu Minha mão E disse Com toda Verdade O que é que eu sinto Por essa pessoa É amor Ilusão Que diabos Que eu sinto De verdade Na realidade Não para de pensar Nesse troço aqui Nem de dia Nem de noite Né bichinho O dia todo Mentalizando Né Ó povo Sofredor Meu Deus Aqui eu vejo Que realmente Você ama Essa pessoa Essa pessoa Também tem amor Por você Eu vejo Que foi uma Separação Meia bruta Dá até Da impressão Que realmente Acabou Né Mas essa pessoa Que vai voltar Para a tua vida E vai voltar Rápido Essa pessoa Que não demora Voltar Para a tua vida Não só Batiragem número 3 O que é que eu sinto Por ele Ou por ela É amor de verdade É a ilusão Da minha cabeça Olha bem Isso aqui Você já teve um relacionamento Do passado Com a ausência Com a ausência dessa pessoa Na vida anterior Eu vejo Que essa pessoa Te fez muito mal Foi um karma Na tua vida Passada Isso que você sente Por ele Não é amor São Lembranças De uma memória Da vida Passada Porque você já teve Relacionamento Com essa pessoa Mas essa pessoa Não foi bacana Com você Ela foi desonesta Ela não agiu Corretamente com você Ela foi mesquinha E te fez mal Ela te deu uma desilusão Muito grande Na vida passada Tanto que você Cortou até tua vida Por causa dessa pessoa Essa pessoa Te fez mal Aqui eu vejo Ela tentando Pagar um débito Com você Porque ela te fez mal De verdade Na vida passada Enquanto você Amava essa pessoa Essa pessoa Nunca te amou Só quis tirar Vontagem Em cima de você Sinto muito Aqui são Lembranças De uma memória Aqui eu vejo Um karma Aqui eu vejo Uma obsessão Certo Aqui eu vejo Você não querendo Perder essa pessoa De hipótese alguma Aqui eu vejo Aquela sensação De Ter posse de alguém Uma obsessão absurda Porque essa pessoa Não tem amor por você Nem você por ela O que existe entre vocês É dívidas Dívidas passadas Porque você perdeu a vida E pra muito Aqui a própria pessoa Tirou Então essa pessoa Nem você tem amor Por ela Nem ela tem amor Por você Existe uma obsessão Existe um karma Na vida passada Essa pessoa Essa pessoa te fez mal Na vida passada Uma parte ali Tirou a própria vida E a outra parte Foi tirada Essa pessoa Te fez mal demais Essa pessoa Veio pra tua vida Pra sancionar Essa tua dor Mas infelizmente Você virou o quadro De novo E tá aí Apaixonado de novo Pela mesma pessoa Se afasta dessa pessoa Que é a melhor coisa Que você faz Deus te abençoe O cheiro nos abre pra você E até a próxima